O auditório da Eucatur mais uma vez estava lotado. Colaboradores reunidos para discutir sobre a segurança do trabalho. Uma rotina que se repete há mais de 20 anos. Nós esperamos dessa semana a sensibilização coletiva em relação à segurança do trabalho. A importância que se dá a segurança no trabalho. Tanto ao cliente interno, os nossos colaboradores, como também aos nossos clientes que nós transportamos. A importância dessa semana é a conscientização da segurança na empresa e fora da empresa em trajeto. Nós já temos durante o ano o trabalho das nossas equipes de CIPA. Não somente de Paraná, mas em todas as cidades de Rondônia. Nós temos Manaus, temos o sul do país também. Onde a Eucatur tem as equipes de segurança que é a CIPA. A CIPA Tour a cada ano vem servindo de suporte para incentivar ainda mais na prevenção de acidentes em ambientes de trabalho com resultados positivos. Esse é o lema da empresa, né? A gente está sempre trabalhando da nossa parte. A gente já é desenvolvido, escolhido, sempre treinando para isso, né? E buscando a prevenção para ajudar o motorista na estrada e ter essa segurança. É a nossa parte. O CIPA Tour só tem a nos trazer coisas para agregar no nosso conhecimento, né? Principalmente na área de segurança. E assim, a Eucatur tem proporcionado isso todos os anos para a gente, com palestras motivacionais. Também com palestras sobre a saúde, né? Prevenção de acidente. Então a gente fica muito grato por isso, por ter esse conhecimento passado. Todo ano nos lembrando para que a gente possa trabalhar com segurança, né? No trabalho, isso é muito importante. Há 23 anos, a empresa Eucatur realiza a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Este ano, até a próxima sexta-feira, vários assuntos serão discutidos. Entre eles, saúde é segurança e segurança é prevenção. Nós entendemos que os acidentes, eles podem acontecer, mas, sobretudo, está relacionado às atitudes. Então nós vamos trabalhar com eles aqui sobre atitudes e escolhas, novas possibilidades para a vida. Então, para que ele possa fazer escolhas corretas e tenha atitudes que sejam de resultados positivos.